Se você ainda não me segue no Instagram, não me segue no Facebook, se você tá de bobeira, não tá me acompanhando nas mídias sociais, eu vou te falar o seguinte, a gente começou um negócio diferente, a gente tá fazendo um Helena Responde nas mídias sociais. Você manda a sua pergunta e eu respondo ela aqui pra você em vídeo, tintim por tintim, respondendo tudo que você quiser saber. Em cada vídeo diferente, a gente vai estar respondendo a dúvida de uma pessoa diferente. Então vamos lá, partiu agora? Presta atenção e fica ligado porque vai a nossa primeira dúvida. O Márcio de Souza mandou pra mim. Boa tarde, sobre uma construção de steel frame em uma casa térrea com laje, qual procedimento? Vamos lá, o Márcio provavelmente está querendo saber um pouco sobre expansão. E o que é muito comum, várias pessoas falam assim, Helena, eu já tenho uma construção, eu já tenho uma casa, eu posso construir outros pavimentos acima em steel frame? E a resposta é pode. E normalmente pode de uma maneira muito mais fácil. Alguns tipos de obra não foram dimensionados pra receber mais de um pavimento em cima. Então vamos supor, se você tem uma casa térrea, ela foi dimensionada para receber somente a estrutura do térreo. Não foi dimensionada pra receber a estrutura do segundo, terceiro, quarto pavimento. Então o que que acontece, né? Aí vai uma das grandes vantagens do steel frame. O steel frame, ele é um sistema leve. Ele é muito, muito, muito mais leve do que o alvenaria. Pra você ter uma ideia, né? Uma parede de alvenaria, ela pesa entre 150 e 250 quilos por metro quadrado. Agora uma parede de steel frame, ela vai pesar normalmente entre 25 e 35, 40 quilos por metro quadrado no máximo, estourando. Então você vê, né? A gente tá falando de 10 vezes menos, praticamente, o peso que a gente tem. Então o que que acontece? Você fazer uma expansão de steel frame numa obra de alvenaria tradicional, é muito mais simples. A probabilidade de você ter que reforçar essa estrutura pra estar recebendo o primeiro, o segundo pavimento, se torna muito menor. Agora o cuidado que você tem que fazer é exatamente isso. Veja qual vai ser o peso, a sobrecarga que você vai estar colocando em cima da parede, em cima do sistema, né? De construção tradicional, em cima do concreto. Pra aí sim você colocar o steel frame. Faça esse dimensionamento, faça essa análise direitinho, tintim por tintim. E depois, cara, joga pra cima e vai. É só crescer o prédio que não tem problema. Já fiz isso várias vezes pra você ter noção, massa. Não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes que a gente faz expansão. Isso torna muito simples. Então eu vou dar uma outra dica, muito importante pra você que não tem nada a ver com dimensionamento. Assuma que existe uma junta entre uma construção e outra, tá? Então você vai ter realmente uma junta, normalmente a gente trabalha com uma junta de 2,5 cm, né? 25 mm. Assuma que ali tem uma junta entre um material e outro. Não queira esconder essa diferença, porque os sistemas trabalham de maneira muito diferente. Então a probabilidade de você ter trinca, movimentação e etc, se torna bem maior. Agora, uma dica que eu dou até pra você, Marcio. Essa dica eu já dei outras vezes no meu canal do YouTube, dei no meu Instagram, já fiz alguns outros comentários. Acompanha um pouco mais de perto, vou te dar outra dica bacana. Entra pra minha lista VIP do WhatsApp. Na lista VIP do WhatsApp eu também libero muito conteúdo e lá eu tenho um contato muito mais próximo com a galera que me segue. Sempre que dá alguma dúvida rápida, simples, fácil, eu respondo por lá com muito mais facilidade. Então entra também pra minha lista VIP do WhatsApp, que você clica no link aqui de baixo e lá dentro a gente fica assim, ó, juntinho. E você tem outras informações completamente gratuitas e exclusivas que eu não divulgo em outros lugares, fechou? Então, Marcio, grande beijo. Tchau, tchau. E galera, se você quer deixar sua dúvida pra mim nas redes, acompanha no Instagram, acompanha no Facebook e deixa lá o seu comentário com a sua dúvida. Tchau, tchau. Tchau.